Oi, alma bonita! Olá, ser de luz! Tudo bem com você? Espero que sim. Eu tava aqui pensando, sabe? Se você tá passando por um momento muito difícil, muito desafiante, não torna isso mais difícil ainda. Para de reclamar, usa esse tempo que você tem pra focar em possíveis soluções. E se não tiver solução? Solucionado tá. Bora começar o dia com muita alegria, com muita felicidade, porque o mundo já tá cheio de gente mal amada e mal humorada, então bora a gente ajudar aí a energia do planeta. E conta uma coisa, deixa aqui nos comentários, você tem dificuldade em pedir desculpas? Tem gente que não pede desculpas por nada nesse mundo, mesmo sabendo que tá errado. Gente, preciso confessar que no passado, antes do meu processo de autoconhecimento, eu era assim. Mas por que será que isso acontece? O que será que passa na cabeça dessas pessoas? E o mais importante, o que significa pra você não receber esse pedido de desculpas? Será que faz tanta diferença assim você receber esse pedido de desculpas? Vamos tentar entender todas essas situações, afinal, a única pessoa que a gente pode mudar, somos nós mesmos. Para de querer ser o alecrim dourado e achar que vai mudar os outros, porque você não vai mudar. Por que é tão importante se entender em toda a história, quando você está lidando com alguém que simplesmente não te pediu desculpas? Quanto mais claro você tiver sobre todas as possibilidades, mesmo sem saber exatamente o que passa na cabecinha daquela pessoa que te magoou. Então vou te mostrar aqui algumas possibilidades, tá? Mas o foco aqui é entender que você, você mesmo, eu, você, nós somos as peças mais importantes dessa situação. Então o que significa isso pra você? Qual vai ser a sua atitude diante disso? Porque no final das contas, se prender em descobrir o porquê, aquele fulaninho, aquela fulaninha, não te pediu desculpa, vai te levar em lugar nenhum. O importante é o que você vai fazer com isso. Existem vários motivos, tá gente? Tem gente que não pede desculpas, na real mesmo, e nem sente culpa. E tem gente que pisou na bola, mas não tem coragem de abrir a boca pra pedir desculpas. E também tem aquelas pessoas que nem se tocam, tipo, eu errei? Sério? Nem percebi. As razões podem ser infinitas. Quais são as opções pra essa galera que não pede desculpas? Então tem gente que acha que se eu não pedir desculpa o tempo vai passar e a pessoa vai esquecer. Então se eu não falar nada, não tocar no assunto, sabe? Ele morre. Na cabeça dessas pessoas, pedir desculpas só vai reacender aquele desafio, aquele problema, aquilo que ela fez vai trazer tudo à tona de novo. Então o que ela prefere? Colocar aqui embaixo do tapete, ficar quietinho, que com o tempo a pessoa esquece, viu? Ela esquece que eu brisquei ela. Gente, o assunto provavelmente não vai morrer, mas é assim que as pessoas pensam. Depois tem aquelas pessoas que morrem de medo de parecerem menores, porque pedir desculpa pra elas é o mesmo que admitir que elas erraram. E isso na cabeça dessas pessoas, desses alecrins dourados, os torna inferiores. Mesmo sabendo que errar é humano, mas essas pessoas têm uma necessidade absurda de parecerem perfeitas. E reconhecer um erro é praticamente insuportável. Eu errei? Oh my god, não! Tem quem fuja de desculpas por medo das consequências, né? Então elas imaginam que se elas vierem pedir desculpa, você vai exigir alguma coisa, alguma retratação, pode ser financeira. Ou alguma coisa que vai exigir seu tempo, sua energia. O medo do que pode vir depois do pedido de desculpas faz com que ela nem sonhe em pedir desculpa pra você. E tem aqueles que preferem simplesmente ignorar o erro ou fingir que nada aconteceu, porque se eu fizer de conta que nada aconteceu, tá tudo bem. O problema é que quem foi prejudicado, meu amor, não esquece tão fácil, né? E outra opção, tem gente que coloca a culpa ainda em você, né? Tem gente que faz com que você ache que não mereça receber pedir desculpa porque a culpa foi sua. Então, por exemplo, você chegou cinco minutos atrasado, a pessoa te humilhou, acabou com você. Mas na cabeça dela a culpa é sua, ninguém mandou você atrasar. Totalmente desproporcional, né? Mas tudo bem, ainda tem a gente que acha que você não merece nenhum pedido de desculpa. Porque ela fala, por que eu vou me desculpar? Essa pessoa também erra, essa pessoa já errou, essa pessoa erra demais, já errou comigo, por que eu vou pedir desculpa pra ela? Elas se acham superiores e por isso elas têm o direito de agir de qualquer forma, sem precisar se retratar. Porque na cabeça dela, você já errou com ela, você erra com outras pessoas e ela sabe disso. Mas a pior de todas, no meu ponto de vista, é a que não pede desculpas porque sabe que vai repetir o erro. Estão num processo de involução e não de evolução. São aquelas pessoas que pedem desculpas, não pedem desculpas porque no fundo elas sabem que elas vão fazer de novo. Por exemplo, uma traição. Eu não vou admitir que eu traí ela porque assim, ai, no fundo, eu acho que eu vou fazer de novo. E elas desviam a conversa, dizem que você que tá vendo pelo em ovo, que você pode estar errada e não pedem desculpas. Então faz sentido pedir desculpa se a pessoa tem intenção de repetir o erro? Então percebe como é interessante que tentar entender as razões pelas quais alguém não pediu desculpas pra você é bem maluco? Pode ser não, eu tenho certeza que você nunca vai chegar numa resposta definitiva. Eu só tô te mostrando aqui várias opções ou possibilidades, mas ninguém consegue ler a mente do outro. Ainda não tenho minha bola de cristal. Então muitas vezes, gente, a própria pessoa nem sabe o que passa na cabeça dela. Como que ela vai saber que ela precisa te pedir desculpas? Quando você entende tudo isso, você ganha formas de lidar com a sua situação. E aí, o que você vai fazer com essa situação? Perdoar? Calma. Perdoar não significa que você faria o que a pessoa fez ou concorda com o que a pessoa fez ou que tá tudo bem o que essa pessoa fez com você. Ninguém tá falando isso. Perdoar é mais sobre você, é sobre você se libertar dessa situação. Se desconectar energeticamente disso que aconteceu e seguir em frente, porque se você se conecta com a sua situação, isso te traz emoções negativas, você joga mais isso pro universo e recebe mais. Você pode decidir perdoar a pessoa, mesmo que ela nunca te peça desculpas. Ou aceitar que você nunca vai entender o porquê que ela fez aquilo. E a ciência comprova que perdoar faz muito bem pro cérebro e pro corpo. A neurociência já mostrou isso em várias pesquisas. Tem uma pesquisa da doutora Charlotte, dos Estados Unidos, e no estudo dela, ela pediu pros participantes dessa pesquisa lembrarem de uma situação muito ruim. Quando eles pensaram, eles despertaram rancor, raiva, o estresse aumentou, os batimentos cardíacos, a pressão foi lá em cima. Mas quando ela pediu pra imaginar que estava perdoando essas pessoas, né, o estresse melhorava, diminuía, elas sentiam mais em paz, uma leveza. Então perdoar não é só acalmar a mente, mas faz muito bem pro corpo. Tem muita gente com muita doença aí, que é um reflexo de um não perdão, de uma mágoa. Então a saúde é sempre de dentro pra fora. Então você pode decidir seguir em frente ou ficar preso a essa pessoa o resto da sua vida, a essa situação. A escolha é sua. Eu falo que quem não se liberta, próprio perdão, é como se andasse com uma bola de ferro amarrada aqui no pescoço. Cara, para de ficar preso nessa história, quebra essas correntes, fulano te magoou e nunca pediu desculpas, ok! Qual é a chance da pessoa que te magoou vir pedir desculpas? Realmente acha que ela tem desculpas dentro dela? A pessoa deve estar ferindo aí outras pessoas e tá tudo bem. O mais importante é que você tem dentro de você o que você vai fazer com isso. Não espere que ela volte e peça desculpas. Quem veio e te bateu, tá num processo de evolução pra vir te pedir desculpas. Ela nem sabe pedir desculpas. Ela nem sabe que errou. Nem tem essa culpa, provavelmente. Então assim, não busque o porquê. Não vale a pena gastar energia e tempo focando nisso. O melhor caminho é entender o que é bom pra você. Eu vou seguir nessa direção, deixando esse passado pra trás. Certo? Cada um tem um desafio. E compreender que eu erro, você erra. Todos erramos. Estamos na terceira dimensão, onde tem erros e acertos. O mais importante é você cuidar da sua vida sem ficar amarrado a essa energia dessa pessoa. É reconhecendo o seu sentimento sem julgar. Trabalhando essa raiva, essa mágoa. E soltando isso. E ir se perdoando. Lembra, aceitar o erro não significa que você concorda. Mas é simplesmente soltar as amarras que te prende a essa situação, a essa pessoa. Então eu acho que o perdão com você mesmo é muito importante. Você não precisa imaginar se perdoando a pessoa, mas você. Porque o perdão é um presente que você dá pra você mesmo, não o outro. Mas se você acha que mesmo assim você não tá conseguindo, você pode fechar os olhos e imaginar que você tá perdoando essa pessoa. E fazer esse exercício até você perceber que, nossa, eu não sinto mais raiva, mágoa, nada. Saiu aqui. É libertador. Façam e depois me conte. Gente, deixa aqui nos comentários se você é da turma que tem facilidade em pedir desculpas. Ou se você já tá num processo de, pra mim é super tranquilo pedir desculpas. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. Não sai aqui do canal que tem muito conteúdo pra você evoluir. Até a próxima. Tchau, tchau.